Ó, ele disse que aqui embaixo tem um poço, que ele fez um poço caipira, né? Ele disse que dá pra descer aqui, ó, mesmo de chinelo. Então nós vamos arriscar pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Já tem um caminhozinho aqui, ó. Aqui, Liana, ó. Que chacra linda, né? Não, mas ele tá funcionando. Ô, Liana, ele sobe a água pra cima, não é? Ah, mas tem, ó, gente, tem água, tem água do poço caipira e tem água da rua também, viu? Pra você que quer saber. Ah, isso aqui, ó. A água queira subir a água pra cima, aqui, ó. Ah, sim. Ó, aqui ele tem um poço caipira. Água da casa, ó. Ah, olha. Tá vendo? E aqui, aqui, aqui é uma mata ciliar? Oi? É mata ciliar? É uma mata, essa aqui é a mata... É mata preservada, né? É, é preservada. Olha, Liana, ó. Ó. Aqui. Ah, o que que é aí? O poço? É o poço. Ah, aqui sobe a água, gente. Cuidado, Liana. Ó. Ó, tá tudo certinho aqui, ó. Já tá com as mangueiras e aí embaixo fica o poço caipira, onde tem água. A água sobe. Aqui abre, né? E essa água abastece toda a casa? É, nós temos água na rua lá também. Água na rua também, foi isso que eu falei aqui. Tem água na rua. Mas vocês usam essa água do poço? Essa daqui, por enquanto, nós paramos de usar ela. Ah. Porque quase eles não vêm aqui, né? Olha aí. Mas é uma água muito boa. Oi? Ah, que legal. Ó, você tem raiz, né? É. Peraí, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Olha aí. Olha a água aqui, ó. Amores. Ó, tá vendo? Eles usavam, mas depois... Deu uma parada. Mas se você quiser, você pode usar. É água potável. É água potável. Água boa, né? Tá, tá. Água potável. Que lugar lindo, né? Onde você foi? Você foi lá embaixo? No rio. No rio? Não, você não tem ideia. Ah, tem um rio ali embaixo? Nossa, que coisa linda, gente. Ó, ele disse que isso aqui é um pé de cacau, amores. Ó, ele plantou, ó. Um pé de cacau aqui. Ele disse que o irmão dele, naquela chácara dele lá, no rio ali, pertinho do rio, fez uma roça. Gente, aqui vocês vão estar pertinho do rio. Aqui embaixo, ó, passa o riozinho. Eu cheguei ali, tá... O arame chega até lá, né? Você viu o arame lá onde passa? É. Lá do outro lado, é a divisa. Gente, tem uma cascata de água. Ai, ele... Ai, vamos lá. Eu cheguei chorado. E de tanto que você quis comprar aquela chacrinha do lado, né? Ó, as pedras que eu peguei lá dentro do rio, ó. Ai, dentro do rio? Ó. Ó, amores. A gente... Eu vim desbravando aqui com o meu marido e com a Márcia, ó. Pra chegar, pra mostrar pra vocês aonde que tá a mina da... O riozinho. Porque senão, vocês vão falar... A Eliana só fala que tem rio, mas ela não mostra. Então, eu vim mostrar pra vocês. Ó, eu tô aqui, ó. Eu, a Márcia e o Ivo. Olha que coisa mais linda. Pai, me dá a mão aqui. Me dá a mão que eu tô de chinelo. Eu tenho medo de escorregar. Ó, amores. Aqui tá, ó. Uma água clarinha. Cuidado, pai. Cuidado pra não escorregar. Não, pode não. Ó. Não, daqui eu já vou mostrar. Não, mãe. Mostra ali em cima. Tem duas cascatas ali. Ah, tá. Olha aqui a água, amores. Vai. Vai andando. Olha aí. Olha a água potável. Olha a água limpinha. Cuidado, pai, pra não escorregar. Olha aqui, ó. Ó. E ali em cima tem uma cascata ali em cima. Só que eu não vou, não. Daqui que eu tô dando. Viva. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda, olha. Amores, vai embora o rio, ó. Passem todas as chakras aqui, ó. Esse riozinho, ó. Olha. Olha, amores, isso é ouro, água, água potável. Olha. E ali em cima, ó, que eles estão, tem uma cascata ali em cima, ó. Eu só não vou lá porque eu tô com chinelo e eu tenho medo de escorregar, ó. Mas tem uma cascata linda ali em cima. Aí pertence a chácara, ó. A essa chácara que eu tô mostrando pra vocês. A gente veio de lá, ó. A gente veio de lá por um caminhozinho aqui que o dono tem. E você dá nesse paraíso aqui, ó. São quatro cascatas? Quatro cascatas, gente. E aí tem as cascatas aqui, ó. E aqui é ali, ó. Que maravilha, hein? Nossa, água, a pista linda. Ó, Márcia, tira a foto que eu vou colocar aqui no vídeo pro pessoal ver das cascatas. Ó, meu marido vai beber a água e ele vai falar pra vocês se é uma água boa. É boa, pai? Geladinha? É, gente. Quem comprar essa chácara vai ter essa fartura de água aqui, ó. Se você tiver dinheiro pra investir, aqui tem quatro cascatas ali em cima, ó. Tudo pertencente à chácara. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane e eu falo aqui de São Pedro, uma cidade que fica no interior de São Paulo. Amores, antes de começar o vídeo, quero pedir pra que você deixe seu like. Seu like é muito importante pro crescimento do canal. Amores, vocês estão vendo aí no início do vídeo, eu fiz questão de descer, porque nos fundos dessa chácara tem um riacho maravilhoso. Vocês estão vendo aí, né? Essa chácara, ela é muito rica, porque ela é rica em água. Ela tanto tem água da rua, quanto o Poço Caipira, e também conta com esse maravilhoso riacho com cascatas. Ela realmente vale a pena você vir fazer uma visita. Vamos conhecer essa casa que tá muito boa. Oitocentos mil reais é o preço da venda dela. Oito mil e setecentos metros. Vamos lá conhecer, amores. Bom, amores, a gente vai começar mostrando a sala pra vocês, que tem dois ambientes, só uma sala bem grande. Típica casa de chácara, bem espaçosa. Essa chácara, ela tem mais de oito mil metros. Tudo sobre ela, vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Preço, tudo sobre ela vai estar na descrição do vídeo. Olha, pra cá fica a cozinha. Olha o espaço dessa cozinha. Que coisa mais linda. Eu deixei todas as luzes acesas, porque São Pedro faz dias de muita chuva, né? Então, o tempo tá carrancudo, tá escuro. Então, por isso eu tive que acender as luzes. Olha, é uma cozinha ampla, muito boa. Essa chácara é porteira fechada, viu? Porteira fechada, como eu disse, é uma chácara de mais de oito mil metros. Ela tem uma mina lá embaixo, que eu vou mostrar pra vocês depois. Olha, então essa é a cozinha, aqui é a sala. Dois ambientes, uma sala grande, espaçosa, ó. Vou mostrar ela desse ângulo. É uma casa muito bonita, viu? De muito bom gosto, a casa. Pra cá, ó. Fica dois quartos, né? A suíte fica do outro lado. Ó, eu não consegui abrir a janela. Mas vocês vão poder ver o espaço desse primeiro dormitório, olha. Quarto grande também, cabe duas camas de solteiro. Olha que grande. Pra cá, o banheiro social. Olha o banheiro social. Ele não tem box, mas você pode colocar. Olha o banheiro bom, grande, ó. Banheiro social. Deixa eu mostrar com mais detalhes, que eu sei que vocês gostam de ver os detalhes. Essa pia aqui desse banheiro é igualzinha a minha. Olha, e uma curiosidade. Quando eu vim ver chakras aqui nesse bairro pra comprar a minha chacra, eu vim exatamente nessa rua. E eu vim ver uma chacra muito próxima dessa chacra que eu tô filmando, olha. Esse aqui já é o segundo quarto. Também com bastante espaço, ó. Pra cá, fica a suíte. Olha. Fica a suíte da casa. Bem grande também, olha que suíte bonito, olha. Ventiladores de teto. Tudo vai ficar, viu, amores? Tudo isso aqui vai ficar. Pra cá fica o banheiro da suíte, que é um banheirão também grande. Olha. Olha que banheiro bom. Deixa eu filmar a pia pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver detalhes. Olha. Saindo do banheiro, vocês vão ter essa visão aqui desse quarto. É um quartão, ó. Teto alto, tá vendo? Muito boa, chacra. Muito boa mesmo. Muito boa casa. Tem muitas frutíferas. Aqui, ó. A gente já vai estar aqui na cozinha, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. E aqui fica a área. Ela é uma casa toda varandada. Essa área aqui não tem piso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda. Olha, tá vendo aqui a garagem? É uma garagem pra vários carros, tá vendo? E a área e a casa é toda varandada. Aqui tem a churrasqueira. Tem o tanque. Ó. Churrasqueira, o tanque. Aqui a área de serviço dela. E aqui fica a piscina. Como tá chovendo muito, e aqui, ó. É a continuação da área, tá vendo? Como tá chovendo muito, eles colocaram uma capa, né? Pra proteger a piscina, porque tá chovendo muito. Mas é uma piscina grande, como vocês estão vendo, ó. E aqui é a frente da chácara, ó. Ó, frente da chácara. Olha que bonito. Toda alambrada, toda cercadinha. Janelas em madeira, ó. Casa boa, boa. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo da chácara. Ela vai até lá embaixo. Ela tem um pequeno declive, mas é muito bonito aqui embaixo. Vocês vão gostar, ó. Tem muitas frutas. Aqui, se você quiser, você pode fazer um campo de futebol. Ó, e aqui é a parte das frutíferas. Olha que lugar lindo. E olha esse visual, amores, ó. Olha este visual que lindo. Aqui, ó, estão as frutíferas. Ó, tem muitas frutas aqui. Aqui tem um pé de limão. Limão, manga, abacate, pocã. Tem muita coisa aqui. Olha que bonito. Ela tem esse declive. E o dono e o proprietário estavam dizendo que aqui embaixo tem uma mina d'água. que a gente vai ver agora, ó. Mais um pé de manga. Olha, as frutíferas estão todas aqui. Tem banana, goiaba. E essa é o visual da casa, ó. E a gente vai conhecer aqui embaixo. Tô dando pitaia já. Olha o tamanho daquela pitaia, Márcia. Eu vi. Que coisa linda, gente. Eu pedi uma pra ele e ele falou tudo. Hã? Eu pedi uma pra ele e ele falou não, Márcia. Deixa pra mim, que tá o primeiro ano que tá dando pitaia. Eu plantei também lá na minha chácara e começou a vir a primeira pitaia minha. Tá pequenininha. Só a primeira dele. Por isso que ele não quer. As minhas lá também tem um pouco da segunda, né? Deu segunda. Segunda vez. Mas se passaram em coma, agora mesmo eu forrei. Ah, olha aqui, ó. Tudo isso aqui é frutífero, ó. Tudo isso aqui é frutífero. Que linda essa chácara. Amei essa chácara. Olha essa chácara do lado. Olha, amor. Isso aqui embaixo, ó. Embaixo da casa, ó. Tá vendo? Tem porões debaixo da casa. E aqui ele cria uns porquinhos, ó. Aqui tem uns porquinhos. Olha os bichinhos aqui. Olha, ele tá pedindo 200 reais em cada porquinho desse. Deixa eu filmar pra vocês. Os porquinhos. Oi, pessoal. Olha os porquinhos. Eu tô pensando em comprar esse porquinho deles. O que vocês acham? Ele tá vendendo por 200 reais cada porquinho. E tem essa escada aqui, ó. Que dá acesso à casa, tá vendo? Com portãozinho. Olha esse visual. Tem esse balanço gostoso aqui, ó. Muita fruta. E aquele rio maravilhoso que vocês viram lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, amores. O que eu esqueci de falar pra vocês é que essa chácara, ela está a menos... Ela tá a 50 metros do asfalto, da rua principal aqui, ó. A rua principal dos Alpes é essa daqui, ó. Onde tá indo aquele carro lá, ó. Então, ela está muito pertinho do asfalto, tá bom? Mais essa informação pra vocês. Agora tô no balanço aqui. Ai, amores. Eu queria muito mostrar pra vocês o riozinho. Eu só não consegui mostrar pra vocês as cataratas. As cataratas. As cascatas. Mas a Márcia tirou foto e eu vou deixar aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, que agora eu vou tomar uma água bem fresquinha. Tchau, amores.